A Unicred é uma cooperativa de crédito que conta hoje, dentro de seus quase 30 anos de atuação, com 34 cooperativas, aproximadamente 200 mil cooperados e 4 centrais que apoiam completo o sistema junto com a confederação. Nesses 30 anos, chegou um momento, em 2016, no final de 2015 e início de 2016, a gente entendeu que precisava dar uma virada e acompanhar o mercado, porque a gente tinha bons negócios, mas para suportar esses bons negócios, nossas tecnologias já estavam ficando defasadas. Então, o que a gente fez é o seguinte, vamos procurar um parceiro, uma empresa que possa nos apoiar, tenha um know-how nessa transformação e preparação para esse novo modelo de atuação. E aí é que a gente procurou a Ilegre, num contexto de vamos construir isso, vamos entender as nossas necessidades, ver o que a gente tem de bom, o que a gente pode melhorar, o que a gente migra ou não para o novo modelo de arquitetura, de TI, enfim. E aí eles fizeram todo um trabalho de descobrimento desse processo, onde a gente trouxe as centrais, algumas cooperativas para discutir. A gente desenhou isso em conjunto, é um sistema, então a gente não constrói nada sozinho, só com o olhar da confederação ou algo nesse sentido. E a Ilegre nos apoiou, fazendo algumas sessões de design thinking e toda essa questão. E depois entrou uma parte mais técnica, onde a gente já sabia onde a gente gostaria de chegar, onde a gente naquele momento estava, né? E entrou algumas questões mais tecnológicas. Bom, temos que olhar bem forte para a tecnologia para atender esse negócio. O nosso cliente é um cliente que exige, tem uma complexidade forte. A instituição financeira a gente não brinca, né? E a gente está tratando com dinheiro de pessoas que têm uma alta renda, enfim. E nesse contexto, a Ilegre foi importante para desenhar um modelo adequado ao nosso negócio. Porque se a gente olhasse no mercado, a gente viu soluções de algumas grandes empresas também, onde eram assim, ó, implanta e se adapta ao nosso processo. Gerando realmente o resultado que vocês querem que eles tenham, enfim, toda essa parte. A escolha para uma plataforma de containers, ela foi resultado de um trabalho todo de design, de soluções, entender o problema de negócio, a questão também um pouco do foco que a Unicred tem na expansão. Então a gente teve que olhar um outro viés, não só a questão de negócio sozinho, mas sim olhando qual tecnologia poderia nos ajudar a questão da expansão junto com nossos sistemas. Então eu tenho que redesenvolver um sistema se eu expandir, eu tenho que aumentar a minha infraestrutura se eu colocar mais cooperados. Então a plataforma de containers, ela nos ajudou nesse sentido, porque ela nos ofereceu mais resiliência, ela tem uma questão hoje de flexibilidade, ou seja, se eu exigir um pouco mais de containers, ela vai me responder mais. E eu não preciso ter uma super infraestrutura para ir esperando isso. Eu consigo também trabalhar com um mínimo ali aceitável, esperando toda uma questão de aumento, enfim, de uso dos nossos sistemas, e não redesenvolvendo, não entregando aí toda uma readequação ao sistema. E a parte cultural também, né, acho que um pouco que a Elegra nos apoiou foi a questão de DevOps, onde a gente entendeu um pouco mais sobre esse papel, a gente hoje atua muito mais em conjunto. E é um dos grandes potenciais aí que a gente está vendo também, que não adianta ser pessoal em plataforma, e também essa parte aí cultural, ela conta bastante junto com os containers. Então, é um bem bolado, é um jogo dos dois aí, né? Junta tanto uma plataforma quanto uma parte cultural, e aí fecha todos os conjuntos necessários. Bom, o principal resultado hoje para o negócio, eu entendo que é a maior celeridade na entrega de alguns sistemas, é a disponibilidade desses sistemas, e muitas vezes a gente tem uma, entre aspas, indisponibilidade, e a plataforma toma conta disso. Ela não deixa isso transparecer para a ponta, tá? Criando, sejam novos nodos, sejam novas instâncias dessas aplicações, ela não deixa isso transparecer para o nosso cooperado. Então, acho que esse é um principal hoje resultado que a gente está entregando para o nosso cooperado após a implantação dessa plataforma. Tchau, tchau.